Shalom, shalom pessoal, eu sou Mariana Guiá e eu gostaria de começar o vídeo de hoje te fazendo uma pergunta. Qual é o tamanho da sua sede de Deus? Qual é o tamanho da sua fome de Deus? Qual é a sua expectativa que você tem em relação a Deus? Eu gostaria de ler aqui em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, que diz assim Mas assim está escrito As coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Quanto mais você amar a Deus, mais sede você vai ter de Deus, mais fome você vai ter de Deus e mais Deus vai te surpreender. Aqui em Salmos 107, 9, diz assim Pois Ele satisfaz a alma sedenta e ente de bens a alma faminta. Deus nunca vai te deixar com fome, Ele sempre vai surpreender suas expectativas, você nunca vai se frustrar. Quanto mais sede você tiver de Deus, mais Deus você vai conhecer. Quando mais fome você tiver de Deus, mais de Deus você vai ter. Então que a sua fome, a sua sede venham a aumentar todos os dias e a cada manhã venham se multiplicar, triplicar a fome que você tem de Deus. Porque assim, mais íntimo dEle, mais próximo, mais amigo de Deus você vai ser. E o louvor de hoje vai ser do Alessandro de Las Boas ser mudado que retrata exatamente isso que eu falei com vocês aqui agora. Espero que vocês gostem. Beijos, vamos lá. Ei, Jesus Não é que eu não seja grato Por tudo que tens feito em mim Mas meu coração tem chorado Por ti Meu coração tem clamado Por ti Ser tocado por tua glória É o meu desejo É o que eu mais quero Ser mudado por tua face Ser mudado por tua face Seja grato Seja grato Por tudo que tens feito em mim Por tudo que tens feito em mim Meu coração tem clamado Meu coração tem clamado Por ti Eu não trouxe nada pra mesa Eu não trouxe nada pra mesa Apenas uma fome e uma ceja Eu não trouxe nada pra mesa Eu não trouxe nada pra mesa Eu não trouxe nada pra mesa Apenas uma fome e uma ceja Uma fome e uma ceja Eu não trouxe nada pra mesa Eu não trouxe nada pra mesa Apenas uma fome e uma sede Eu não trouxe nada pra mesa Eu não trouxe nada pra mesa Apenas uma fome e uma sede Eu nunca olhei pra ninguém Como eu olho pra ti Como eu quero a ti Jesus Eu nunca olhei pra ninguém Como eu olho pra ti Como eu quero a ti Jesus Casa comigo Casa comigo Jesus Eu não trouxe nada pra mesa Eu não trouxe nada pra mesa Apenas uma fome e uma sede Eu não trouxe nada pra mesa Eu não trouxe nada pra mesa E moço nada pra mesa Apenas uma fome e uma sede Eu não acho ainda pra Eu não trouxe nada pra entrar Eu não trouxe nada pra Fuck